Antes de iniciar a viagem, vou deixar vocês aí com o Unbox, pra vocês verem o que vem dentro da caixa e como que vem embalado e os itens que eu comentei pra vocês aí que estão chegando. Vou deixar vocês com o Unbox e logo mais aí a gente vai pra viagem, tá? Esse áudio que vocês estão ouvindo já é o áudio do microfone. No Unbox é o áudio do meu headset, desculpem a qualidade do headset, que não é tão boa quanto o microfone aqui USB. Mas aí dá pra vocês já terem uma ideia aí de comparativo, beleza? Então, fiquem com o Unbox e logo mais a gente volta aqui pro caminhão. Fala galera do canal Dreadgames, tudo bem com vocês? Espero que sim. Olha aí o que a gente recebeu aqui da Fifine, o microfone aí A6T. Vamos testar aqui no setup, mas antes de a gente colocar lá no cockpit e fazer os testes dele, vamos fazer aqui primeiro o Unbox, né? Então são esses itens aqui da caixa, ó. Microfone, pop filter, braço, cabo e o clump. Ele é da marca AmpliGame, né? Da Fifine, modelo A6T. Ele aqui é da cor Black. Eu não vi na internet se ele tem as opções, mas na caixa eu vi aqui que ele tem modelo branco, preto, rosa, azul e vermelho. Bem bacana. Desculpem aí pela estrutura aqui do setup, né? O meu setup, que vocês sabem, é lá o cockpit. O cockpit tá aqui atrás, o computador fica entre o cockpit e a mesa. Então, depois eu só mudo o monitor pra cá e faço a edição, né? Então não preciso ter dois PCs. Mas vamos fazer o Unbox aqui, né? Pelo que eu vi, me parece ser um dos melhores custos-benefício hoje, tá, galera? Pela qualidade e preço. Primeira coisa que tem o folheto. E assim que vem a caixa, bem acomodado aqui, os itens, né? O microfone, o cabo USB, o pop filter. Tem até um rostinho ali no pop filter. O braço eu não vi, deve tá aí embaixo. Mas vamos tirar os itens aqui por vez, né? Cabinho USB. Tranquilinho, padrão. Um clump, né? Eu não sei, mas deve ter aqui mais ou menos uns 10 centímetros pra prender na mesa. Bem amplo aqui. Então acho que serve em qualquer mesa, né? O pop filter. Não sei se dá pra ver. Se vocês verem, deixa eu fechar aqui a caixa. Um pouquinho pra cá. Acho que vai ficar melhor pra vocês verem. Deve ter um rostinho aqui, né? Bem bacana. É de metal, aparentemente a telinha, tá? Não é tecido, parece ser metal. E a parte em volta aqui é plástico, né? Tem um encaixe aqui. Que deve ir lá no microfone. Aqui, propriamente, o microfone. Bonitão. Tem uma regulagem aqui, ó. Pra gente prender no braço. Já tem uma opção de regulagem. Já vem com choque mount aqui também, ó. Então, não vai ter problema aí de vibração e ruídos, acredito eu. Ele é de plástico. A telinha aqui, me parece, tá gelada. É metal. Metal. Essa parte do choque mount aqui é plástico. Ele é bem leve. Bem bonito, leve. Tem um botão aqui, ó. Igual do HyperX. Aquele botão de multar, né? Entradinha USB-C. Aqui na parte de trás. Aqui embaixo, ó galera, a gente tem um ajuste de volume, de ganho, né? De captação, provavelmente, ó. Bem bacana, bem top. Deixa eu ver onde vai aqui já a montagem do... Bob Filter. Tem aqui, logo aqui na frente, ó. Tem um encaixe. Não sei se vocês conseguem ver bem aqui. Tem um encaixe. Então, sem novidade, ó. Tranquilinho, tranquilinho. Só colocar lá no braço. Ele fica aqui nesse esquema. Bom, acredito eu que aqui embaixo está o braço, né? Articulado. Está aqui o braço, ó. Deixa eu ver se eu consigo enquadrar ele todinho aqui na câmera. Beleza? Tem uma regulagem aqui na ponta, né? O clamp tem um encaixe. Deixa eu ver. O clamp tem um encaixe aqui certinho, ó. Para você... Tem que soltar um pouquinho aqui, eu acho. Vamos voltar mais um pouco. Boa. O legal disso aqui, ó. É que você pode regular. E quando você achar a posição, você trava, né? Trava aqui embaixo e está tudo perfeito. Então, são quatro itens aí que acompanham. Já completo, né? Já vem uma caixinha aqui. Você não precisa comprar braço separado. Bob Filter. Então, você já tem esse kit aí para você iniciar a gravação dos seus vídeos. E vamos agora lá para o setup e testar a qualidade. Para dobrar o caminhão. E trocar uma ideia. Bora lá. Pai, espero que vocês tenham curtido o unboxing. Então, bora seguir a viagem. Certo, dona Mathilde? A câmera vai ficar nesse padrãozinho aqui. Para pegar o microfone. Para vocês verem que eu estou utilizando ele, né, galera? Aqui no teste. Agradecer aí a Fifine que mandou esse microfone aí para a gente fazer o teste. Eu ainda não sei a qualidade dele, tá, galera? Eu estou gravando aqui com vocês. Depois que eu for editar o vídeo... Virem à esquerda. Depois que eu for editar o vídeo é que eu vou ver com vocês aí o resultado. Mas, de cara, eu já achei ele mais prático aqui do que o microfone que eu utilizo hoje, né? Que é o SM7B da Churri. O da Churri, não sei como é que se fala. Ele é um microfone bem caro, só que ele é pesado, né, galera? Ele é um microfone que vocês veem aí em podcast. O que eu uso normalmente. Prepare-se para virar à esquerda. Mas eu deixei o link aqui para vocês do microfone. Virem à esquerda. Se vocês entrarem na loja no anúncio dele, vocês vão ver que o review dele aí tem centenas de avaliações. Ele é cinco estrelas, tá, galera? Então, é um microfone aí que é muito bem recomendado. E dependendo da qualidade aí, né, galera? Como a gente não é um podcast, somos apenas gamers, né? Talvez ele passe ser meu microfone oficial. Né? E a gente aproveita aí a venda do outro microfone para fazer um investimento aqui no setup, né, galera? Vocês deixem aí o feedback aí que vocês estão achando. Continue à direita. E depois fire à direita. Vire à direita. Lembrando que eu não coloquei nenhum filtro de efeito, tá? A única coisa que eu coloquei aqui é ruído. Eu tiro o ruído porque... Acaba fazendo alguns barulhos aqui do cockpit, né? Já está com a bateria baixa ali. Nem coloquei para carregar aqui, nem configurei aqui o GPS e o celular aqui já está para desligar aí. Provavelmente vai desligar durante a viagem. Então, o áudio que vocês estão ouvindo aqui é o microfone puro, apenas com a supressão de ruídos, tá, galera? Não, desligou. Não, desligou. Não aguentou. O celularzinho aqui é bem antigo. A bateria dele, se não tiver, inclusive ligado no USB lá atrás, no PC. Mandando energia para ele, ele não fica ligado. Vocês viram também aí na aba Comunidade, né? Chegando aí para a gente o kit de chave de seta da Cargo Simuladores. Agradecer aí o Jandson da Cargo, que fez esse kit aí especialmente para o setup do Andrade. Ele deixou uma fixação lá padrão, né? E eu tenho a minha base aqui, ela é toda meia... Fica atrás do monitor, né? A furação fica longe aqui do aro. Falei com ele que deixa que a adaptação fica comigo, então... Eu peguei umas peças no site da Forset, que vende perfil de alumínio. Peguei dois pedacinhos de perfil... Peguei dois pedaços de perfil de alumínio 20x20 e umas cantoneirinhas. E a ideia é tentar fazer essa adaptação com esses perfis aí, 20x20. Vou soltar vídeo, né? Com a gente montando a chave de seta, fazendo as configurações iniciais aí. Ela veio aí para fazer para com a nossa button box da Cota aqui, que é da Cargo também. Então aí, cheio de novidade aí o setup do Andrade, né? E aqui, sobre a gameplay de hoje aqui, galera, a viagem. A gente está na Bosnia. A gente pegou uma carguinha aí de 170 km, só para testar o mic mesmo. Nada muito simulado. Estamos na câmera fixa. Talvez eu nem faça a viagem completa, só para a gente ter uma noção da qualidade mesmo do áudio hoje. E vocês é que vão comentar aí, né? Vocês já estão acostumados aí com o padrão de qualidade do canal. Comentem aí se vocês curtiram o microfone. Nossa, essa escane aqui do John Huda, ela é muito top demais. O somzinho dela. Eu curto muito esse estilinho do painel também. Esse painelzinho aqui meio atapetado, né? Carpetado aqui. Quem curte muito é o mingau, né, mingau? Fica mais confortável aí. Então, nem sei a distância que a gente está aqui. Deixa eu ver. É 74 km. Continue à direita e depois pegue a saída à direita. Pegar a saída aqui, subir a ponte. Pegue a saída à direita. Vamos embora. E vocês não sabem, galera. Eu estou doido para estar lá e fazer o vídeo da chave de seta, né? Eu comprei esse kit para fazer adaptação aqui no cockpit. Para fazer a instalação da chave de seta. Eu comprei ele na sexta passada, né? Hoje é quinta. Era para ter chego ontem, né? A entrega. E eu acompanhando ansioso a entrega, né? Fica aí sentado com a cadeira na porta de casa esperando a transportadora chegar com as peças. Aí deu como não entregue. Cara, eu fiquei frustrado demais. Aí eu fui verificar o que aconteceu. Eu coloquei o número da minha casa. Eu coloquei errado. Entregue a segunda saída. Coloquei o número errado, cara. E muito. Acho que na hora que eu preenchi o cadastro eu não vi, né? Para fazer a entrega. Eu moro em condomínio e aqui a casa é cinco, né? Só que o número do condomínio é diferente do número da casa. A casa é cinco. O número do condomínio é outro, né? Aí ficou cinco do endereço aqui da rua e o condomínio cinco. Ficou cinco e cinco. Aí o cara foi lá na outra ponta da rua aqui e não achou, né? Aí agora a previsão de entrega, ó. Hoje já atualizei o endereço lá, informei a loja. Mas a transportadora lá, nada de atualizar o rastreio. Só está com uma entrega não localizada ainda. E uma data máxima agora, próxima tentativa, até o dia 15, né? Então, jogou mais cinco dias para frente. Espero receber antes, né? Para a gente fazer o vídeo. Já deu aquela desanimada, né, mano? A gente fica aqui com o produto na mão, querendo instalar e fica... De mãos atadas, né? Sem os equipamentos. Olha esse trechinho bacana. DLC West Balcans, né, meus amigos? Qualidade da SCS já está em outro nível. Ansiosos aí pela DLC Grécia, né? Deve estar para chegar aí, né? Próximo mês, vamos ver. Deve que lança uma ali do American Truck. Rola o evento, acaba o evento, já... Já lança a próxima, né? Acho que eu vou encostar aqui, ó. Perto desse amigo aqui. Para a gente finalizar o vídeo. Será que aqui é uma rota secreta? Acho que não, né? Mas eu vou tentar pôr aqui dentro. Vamos ver se vai bater. Bater não tem problema. Mas vamos tentar pôr aqui, ó. Bateu. Bateu, Andrade. Vai ficar feio terminar o vídeo assim, né? Vamos tirar o caminhão daqui. Desculpa aí, amigão. Não empolguei aí nas rotas secretas hoje. Só que agora tem um... Valei para pôr aqui no acostamento. Porque tem um guardrail, ó. Parar na curva aqui, meu irmão. Boa. Parar por aqui. Beleza, galera? Comenta aí se vocês curtiram aí o microfone da Fifine, o A6T. O link eu vou deixar aí o link para vocês comprarem. Acho que é da loja Terabyte. É o site que eu encontrei aí que tem um preço mais acessível aí. Tem mais promoções rolando dele. Tem a versão dele também sem um braço articulado. Que eu acho que é um pouco mais barato. Se você quiser utilizar ele ali mais próximo do teclado. Ali na mesa do seu setup. Então, se vocês curtiram a qualidade. Não deixam aí de acompanhar a promoção aí que rola na Terabyte. e fazer a compra dele para dar aquele upgrade aí no áudio do seu canal. Beleza? Tamo junto. Valeu. Não esqueça de deixar o like aí. Tamo junto. E até o próximo vídeo.